O exemplo de dois policiais militares, dois cabos, é o Cabo Barbosa e o Cabo Franz. Eles pertencem à 37ª Companhia, que fica ali, esses dois aí, o Cabo Barbosa e o Cabo Franz. Juntos, eles desenvolveram uma técnica, eles andam pelas ruas e eles conseguem ver de longe se o camarada é bandido, se não é. Gente, eles têm um faro para localizar bandido. Eles trabalham juntos há cerca de cinco anos. Nesse período, cerca de 500 bandidos foram recapturados fora a agida justiça nas ruas de Goiânia. Só esse ano, foram cerca de 150 bandidos presos pela dupla. E claro, eu fui lá para conhecer e mostro agora para você. Vendo assim em ação, nas ruas da capital, o trabalho dos cabos da polícia militar Barbosa e Franz é igual ao dos colegas, que diariamente se dedicam à árdua missão de proteger a sociedade. Mas eles são diferenciados. Tanto que ganharam o título de campeões goiano na prisão de foragidos da justiça. O reconhecimento veio do comandante da unidade em que trabalham. Para o comandante, o recorde da dupla pode ser nacional. Só esse ano, 138, quase 140 bandidos atrás das grades. Os dois? Os dois. Só os dois. Só os dois. Nós temos outros policiais que também fizeram prisões, mas os dois se destacam. São recordistas na prisão de foragidos? Recordistas na prisão de foragidos. E eu posso dizer que nacionalmente, falando proporcionalmente, claro que São Paulo tem uma população maior, mas proporcionalmente eles nacionalmente são campeões. Tímidos, porém atentos, os cabos Barbosa e Franz trabalham juntos desde 2011. Só esse ano, os dois militares já prenderam nas ruas da capital quase 150 bandidos que estavam com a prisão decretada pela justiça goiana e de vários outros estados. Em cinco anos de trabalho, a dupla já prendeu 500 foragidos. Todas as prisões foram documentadas. Os foragidos são fotografados ao lado dos PMs e os boletins de ocorrência são guardados como verdadeiros troféus. Os cabos Barbosa e Franz começaram a trabalhar juntos em abril de 2011. Aqui na mesa do comandante dá pra gente ver cópias de ocorrências de foragidos que foram presos por eles. Nesses cinco anos, foram cerca de 500 bandidos presos pela dupla aqui nessa região central de Goiânia. Esses bandidos foram agidos por quais crimes? 5-7, tráfico, 5-5, esses são os mais comuns. Normalmente eles estão nessa região aqui da rodoviária, região central de Goiânia. Sim, a maioria que a gente prende é de Goiânia. Mas vale assalentar que por ser a rodoviária, desce muito foragido também. Chegam aqui em Goiânia. Isso. E aqui, o que a gente vê aqui, são cópias de boletins de ocorrências e registros dessas prisões. Isso mesmo. Aí estão as cópias, registros das nossas ocorrências feitas. E na maioria delas é todas feitas em abordagens. Graças à nova filosofia de policiamento, adaptada pelo nosso secretário de segurança pública, comandante-geral, o CPC e o meu comandante, Major Sandro, a gente vem tentando pacificar o centro, diminuir o índice de ocorrências. O resultado está aqui. E o resultado está aí. Um ladrão de 5-7 sendo preso vai ser menos um para assaltar a nossa família, os comerciantes e a comunidade aqui do centro. Agora, Franz, a gente tem muitos casos de bandidos de outros estados que estão chegando em Goiânia ou que já estão atuando em Goiânia, mas que são procurados. Sim, justamente. Principalmente do Nordeste, do Brasil, chegam muitos. Eu costumo até brincar com alguns abordados no sentido de falar que aqui eles, eu acho que dizem lá que aqui é um reino encantado, né, aqui em Goiás. E grande parte desse pessoal que vem de fora, vem foragido da justiça. Aí chega que acha que vai conseguir se manter no mundo do crime, aí cruzam com vocês. Eles acreditam que pelo fato de vir de outro estado fique mais difícil, e realmente fica mais difícil para recaptura, né, mas a gente tem, felizmente a gente tem a polícia civil, a parte de identificação, que consegue verificar as situações documentais desse pessoal e verificar que a maioria das abordagens desse pessoal que está foragido, eles mentem. Eles não faltam com a verdade, com a gente na hora da identificação, e a gente acaba conseguindo descobrir a verdadeira identidade desse pessoal e percebe que através do sistema que muitos deles estão foragidos da justiça, com mandatos oriundos de outro estado. Mas, afinal, o que esses dois policiais militares vêm se destacando na corporação? É o que vamos descobrir a partir de agora. Evangelico, divorciado e pai de dois filhos, o Cabo Barbosa tem 42 anos de idade. Está na polícia militar há 22 anos. Nasceu no Distrito Federal e veio com a família para Goiânia aos 13 anos, logo após a morte do pai. Barbosa admite que entrou na polícia para agradar a mãe. Hoje, ele se emociona ao falar do amor que sente pela profissão. A polícia para mim hoje, ela é minha vida. É daqui que eu tiro o meu sustento. É daqui quando eu chego em casa que eu vejo os olhos do meu filho, que eu sou um herói para ele, da minha filha. É orgulho para minha mãe, sabe? É dos meus amigos. A polícia é tudo para mim hoje, porque é dela que eu aprendi a ser verdadeiro. O que é ser homem, o que é ser humano, o que é tudo. Porque não é fácil, eu acordo todo dia, eu olho para os meus filhos e falo que eu estou indo. Agora, eu não sei se eu vou voltar, mas eu tenho a certeza de uma coisa. Se acontecer qualquer dia de eu não voltar, eu tenho o meu dever cumprido. E eles vão ter orgulho de falar que teve um pai que, diante de tantas coisas ruins, nunca deixou ninguém chegar lá e falar mal, que é um pai corrupto, que o pai deixou de prender um bandido. Não. Eu tento ser o orgulho mesmo, sabe? Tanto para a minha família, quanto para a minha sociedade, para os meus comandantes. E eu honro essa farda que eu visto. Eu aprendi a amar essa farda que eu visto. O Cabo Barbosa é uma espécie de padrinho e conselheiro do Cabo Franz. Aos 33 anos de idade e a quase 7 na Polícia Militar, Franz é filho de um escrivão da Polícia Civil e de uma odontóloga. Natural de Goiânia, ele é casado e diz que fez o concurso da Polícia Militar para ter estabilidade. Mas com o tempo, se apaixonou pelo trabalho. Com o passar do tempo, com o passar dos dias, eu aprendendo as coisas durante o serviço diário, eu fui gostando do trabalho operacional e digamos que eu me encontrei, né? Eu não gostava, eu não era satisfeito com a minha profissão anterior. E hoje eu acho que eu me encontrei, eu não me vejo em outra profissão a não ser dentro da área de segurança pública. E assim, a polícia representa o que para você hoje? Esse trabalho policial representa o que? É o meu sustento, né? Além de ser o meu sustento, eu faço coisas diariamente na rua, que é uma coisa que eu acredito. Eu acho que quando a gente faz algo que a gente acredita que está correto, a gente desempenha com muito mais afinco a função. Porque quando você sai para trabalhar numa coisa que você não gosta, que você não acredita, que aquilo ali não vinga, não dá certo. Aqui não, aqui eu venho todos os dias sabendo que eu estou desenvolvendo um bem para a sociedade. Os cabos Franz e Barbosa estão lotados aqui nesta unidade, que fica no pátio da rodoviária de Goiânia, na região central. Como fazem policiamento comunitário, eles trabalham em horário comercial, das 9 da manhã às 18 horas. Agora eu queria que vocês explicassem para a gente como é que vocês desenvolveram essa técnica para identificar uma pessoa em atitude suspeita. O que vocês observam em primeira atitude, assim? Primeira atitude, Lóris, a gente observa o olho no olho, se ele tem alguma tatuagem daquela grosseira, aquela caseira feita de maquininha. Na cadeia. Na cadeia, justamente. Essas tatuagens ajudam muito a gente. O andado deles, aquele andado dançante. É tipo como a gente se sentisse que a gente está sendo ameaçado por eles. E também tem aquela história de ao ver a polícia já desvia a rota. Isso, a gente está patrulhando. Estamos olhando a pessoa ali que a gente já localizou ele como suspeito. Na hora que ele vê a gente, ele tenta voltar para trás, tenta desviar, passar de um lado para o outro. E também as pessoas que com paradas, muito importante de comércio, como loteria, joalheria, banco, farmácia. Essas pessoas também se tornam suspeitas aos nossos olhos quando elas ficam ali paradas há muito tempo. Então, Cabo Franz, para a gente entender então, o foragido, ele já se entrega de alguma forma diante de uma equipe da polícia? Facilmente. A grande maioria, tem uns que bancam um pouco mais espertos, né? Só que pela vivência que nós temos, a gente consegue desmascarar facilmente através do sistema de verificação do sistema que é oferecido para nós. Agora, você particularmente, qual é a característica que você costuma observar de imediato, que normalmente dá certo na identificação de um foragido? São duas coisas. Uma é, como já foi falado, a tatuagem feita de forma artesanal, provavelmente proveniente de penitenciária, com maquininhas caseiras. A ausência documental também é algo muito importante. E, antes da abordagem, a mudança de rota, aquela cara de... aquele desconforto, né? A gente percebe aquele desconforto quando o suspeito verifica a presença de uma guarnição policial. Então, na verdade, vocês, de certa forma, tiveram que desenvolver uma espécie de identificação de comportamento humano para conseguir ter esse sucesso na recuperação de bandidos? Justamente, é uma série de ingredientes aí, justamente, com tirocínio policial, né, que a gente vem tendo, surtindo grandes resultados com relação à captura de foragidos. Não só o que foi falado, uma série de outras coisas, né, parece que o... a pessoa que tem passagem na polícia, parece que até o olho dela fica sem brilho, né, aquele olhar fofo. Ela se entrega. Ela se entrega, ela se entrega, parece que fica uma espécie de aura em volta do bandido que acaba que não tem como, não passa desapercebido, não passa. Decidimos acompanhar o trabalho dos especialistas em prender foragidos da Justiça. Nessa praça, que fica na região do terminal rodoviário, suspeitos são abordados pelos cabos Barbosa e Franz. Uma cena que eles repetem várias vezes ao dia. Foi em abordagens, assim, que cerca de 500 foragidos da Justiça foram presos pela dupla. E nessas abordagens que são feitas pelo cabo Barbosa e o cabo Franz, eles acabam fazendo um levantamento das pessoas que eles encontram em atitudes suspeitas na rua. Né, esse rapaz aqui tem antecedentes por uso de drogas. O senhor que tá ali, já tá jogando aqui no sistema, né, através do nome vocês conseguem saber se a pessoa é procurada ou não pela polícia? Justamente, através do nome a gente consegue saber se ele tem antecedentes criminais, que às vezes a gente pergunta e ele fala que não tem. Aí na hora que a gente puxa aqui, aí a gente vê que a pessoa tem antecedentes criminais. E também, através desse sistema a gente descobre se ele tem mandado de prisão em aberto ou não. Nesse caso aqui dos rapazes, não tem mandado em aberto, né? Não, não tem. Tem o senhor ali que consta algumas passagens que ele tem, inclusive as passagens hoje, a maioria vem com foto. Como estava sem documentos, esse homem foi algemado e levado para o Instituto de Identificação, para saber se era ou não foragido da Justiça. De volta à Companhia da Polícia Militar, o comandante da unidade lembra que a decisão de colocar os dois PMs para trabalharem juntos foi por causa da semelhança na forma de atuação. Esses dois policiais são diferenciados. Eles são voltados para o policiamento comunitário, mas ao mesmo tempo para o policiamento repressivo, colocando esse tanto de bandido atrás das grades. O Franz, como é mais novo de polícia, aprendeu a trabalhar, vamos dizer assim, com o Barbosa, que é mais antigo de polícia. Sabendo disso, o comando junta os dois. E, nesse sentido, eles têm umas características iguais. Então, colocando os dois de serviço na mesma viatura, faz com que a produtividade aumente. Além de prender foragidos da Justiça, os cabos Barbosa e Franz fazem abordagens constantes a frequentadores de bocas de fumo e praças da região central de Goiânia. Essas fotos mostram facas, imitação de pistolas e revólveres, além de canivetes apreendidos nessas operações. Só que o trabalho da dupla vai além. Os cabos Barbosa e Franz vêm mantendo o contato com os moradores e comerciantes dos bairros atendidos pela companhia. E estão utilizando aplicativos de celular para combater a criminalidade. Nesse contato entre comerciantes e a população, isso tem surtido esse efeito no sentido de vocês receberem também informações indicando até a presença de pessoas em atitudes suspeitas. Isso, a gente tem aqui duas ferramentas importantes na 37, que é a comunidade mais segura, que é através do WhatsApp, que a gente tem, e também a chamada mais segura. Que é o momento onde o cidadão ali está sofrendo o assalto, ele só vai apertar um botãozinho no celular e a gente vai, funciona como uma bina. A gente não atende e já vai direto, já aciona o copão, todas as forças necessárias e deslocamos até o local no intuito de pegar o ladrão lá dentro no ato dele estar cometendo o crime. Conscientes de que precisam continuar nas ruas para proteger a sociedade, os cabos Barbosa e Franz destacam o orgulho que sentem de serem policiais. Apesar da rotina árdua de trabalho e das críticas que a corporação recebe. Até os bandidos, sabe, graças a Deus, Deus tem colocado no meu coração que eu tenho que levar também a palavra de Deus para eles, não estou só aqui só para repreendê-los. Repreendê-los é o meu papel, certo? Mas diante disso, eu sei que Deus me colocou aqui também, não foi só para mim ser um agente de polícia, para mim ser um agente de Deus. Quando chega o final do dia, final do expediente, qual que é a sensação quando você sai aqui da companhia? Sensação, cansado, né? Cansado, a farda é pesada, mas com a sensação de dever cumprido. Muito satisfeito, eu tenho um orgulho muito grande de ser policial militar. Eu mesmo, antes de entrar na polícia, tinha um preconceito, mas eu percebi que tudo, a maioria das coisas que eu pensava, eu estava errado, né? Aqui tem pessoas de bem, na grande maioria, na grande maioria, e o convívio aqui é muito bacana. São pessoas de bem que defendem suas famílias e a sociedade como um todo, eu tenho muito orgulho de ser policial militar.